Farm de Bedrock Alguns meses atrás eu fiz um tutorial que ensinava vocês passo a passo como conseguir a Bedrock, esse bloco aqui na nossa frente, também conhecido como Rocha Matriz, no Minecraft Bedrock Survival, ou seja, no modo Aventura. Isso sem usar nenhum criativo, nada disso, na verdade utilizando de um bug do jogo. Acontece que a 1.16 chegou e aquele método foi totalmente consertado. Mas um youtuber chamado NavNexus, que o link eu vou deixar aqui na descrição, já descobriu um modo muito mais eficiente e muito mais fácil também de conseguir a Rocha Matriz. Você deve estar se perguntando por que diabos você vai querer pegar a Rocha Matriz, né? Bom, com ela no Minecraft Bedrock você consegue fazer gaiola de Wither para quebrar blocos automáticos como madeira, concreto, além de várias outras construções bem legais e tutoriais que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas é aquilo, né? Esse vídeo aqui ele utiliza de um bug, então aproveite enquanto há tempo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui em julho e talvez pode ser que na próxima atualização a 1.16.2 ou qualquer outra em diante já não esteja funcionando, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como que essa pequena engenhoca funciona e aí sim nós vamos para o tutorial. Lembrando que se você colocar a Rocha Matriz no modo Survival no chão, vai ser muito difícil de retirá-la, tá? Você provavelmente vai ter que usar de um outro bug e isso vai ser bem complicado. Então use com moderação. Pense bem aonde você vai colocar esse bloco porque depois vai ser muito difícil de retirá-lo, beleza? Basicamente essa engenhoca aqui utiliza de uma mecânica do Minecraft que é basicamente o seguinte. Depois que você substitui todos os portais aqui do End pelo cristal do End, esse portal ele vai entrar em um modo que ele vai tentar a todo custo restaurar o portal. Então aqui ó, se você quebrar uma pedra do End, ele vai automaticamente aqui ó, regenerá-la porque ele está tentando gerar novamente os portais que ficam aqui dentro, tá? Logicamente ele não vai conseguir porque aqui dentro tem um tanto de cristal do End, tá? Que eles ficam aqui ativos, ok? E essa pequena engenhoca aqui funciona da seguinte forma, ó. Quando esse... Pera aí, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Quando esse bichinho aqui ó, o nosso querido golem de neve, ele coloca neve aqui, lança um sinal de redstone ali que é detectado por esse observador e que ativa esse sisteminha aqui ó, que vai basicamente pegar esse pistão aqui e empurrar a pedra do End que vai spawnar logo aqui, né? Aqui, exatamente nesse bloco, nós temos um cristal do End e sempre que você empurra a pedra do End no cristal, qualquer bloco, na verdade, que você empurra no cristal, ele automaticamente some, ok? Então a gente vai utilizar desse bug aqui ó, para poder fazer o sistema funcionar, tá? O bom é que esse é muito mais fácil, é muito mais eficiente do que o outro, você não vai precisar de beacon igual o outro e você pode pegar simplesmente aqui a picareta de diamante ou a picareta de netherite e conseguir aqui as suas rochas matriz. Então eu vou colocar aqui no modo survival do jogo e aí funciona da seguinte forma ó, você vai mirar bem no meio aqui calma aí que a gente tem que ativar isso, aquela alavanca ali você vai mirar bem no local exato aqui ó e você vai clicar, ok? Você tem que descobrir o tempo exato, pera aí, que ele vai quebrar o bloco e ao mesmo tempo ó, ele vai quebrar a pedra do End, só que como vai spawnar uma rocha matriz, ele vai quebrar e dropar a rocha matriz. Pera aí que tá um pouquinho rápido, tem que voltar um pouco mais, agora sim eu acredito que foi e aqui ó, temos nove rochas matriz aqui no nosso baú 100% no survival como vocês podem ver. E aqui é só você ficar focado aqui ó, clicando aí no seu console, no seu celular ou no seu Windows 10 até você conseguir a quantidade de rocha matriz que você quiser. É só achar o ponto certo que depois disso é fácil, é só você ficar aqui ó, clicando. Bom, enquanto essa farm aqui tá ativada, você não vai conseguir sair ó, conseguimos mais uma ali, você não vai conseguir sair aqui do End, ok? Pra sair do End, eu vou ensinar no final desse vídeo, então fica esperto aí pra você conseguir sair e não ficar preso aqui no End, igual muitas pessoas ficaram no tutorial anterior, porque não viram o vídeo até o final, beleza? Agora sim, vamos pros materiais que você vai precisar pra construir essa belezinha aqui. Você vai precisar de 23 cristais do End, lembrando que talvez você perca alguns por causa de apertar sem querer em cima dele e explodir, então é sempre bom levar alguns de reserva, tá? Uma obsidiana, um balde de água, uma abóbora entalhada, duas neves, dois packs de qualquer bloco de construção que você quiser, eu sempre uso o concreto laranja, um painel de vidro pode ser o normal, laje pode ser qualquer tipo de laje, dois botões, qualquer tipo de botões também, dois observadores, dois blocos de slime, um pistão aderente, cerca de três pistões, mas eu recomendo que você traga mais de três pistões, porque pode ser que caia no seu portal e seja bem complicado, então traz mais ou menos uns dez pistões aí, dois comparadores, um funil, um carrinho com funil, dois repetidores de redstone, seis redstones, dois trilhos e dois baús, tá? Ah, e além disso, o item que não está na nossa lista é a alavanca, ok? Bom, você vai precisar também de uma picareta, não precisa ser encantada, dessa vez é bem mais fácil, você pode pegar uma picareta de diamante ou de netherite, que não precisa de encantamento, beleza? Agora sim, vamos pegar os nossos itens aqui e começar a nossa farm. Beleza, você vai vir aqui no end, logicamente você vai matar o ender dragon, até porque com ele não dá pra fazer essa farm aqui, você vai vir aqui no seu portal do fim e vai quebrar um, dois, três blocos pra cada lado aqui, ó, dois, dá licencinha, ender, um, dois, três, e um, dois, três. Como você está jogando no survival, às vezes pode ser chato ficar usando aqui a abóbora entalhada na cabeça e ter essa textura, na verdade essa aqui já é a minha, mas ter aquela textura da abóbora, eu vou deixar aqui agora um vídeo de uma textura minha que melhora, tá? Essa visão, quando você coloca a abóbora na cabeça, pra você não ter nenhum problema com os endermes. Continuando, agora você vai abrir um quadrado aqui, conectando todos esses pontos aqui que você abriu. Maravilha, vai ficar assim. E agora você vai descer cinco blocos para baixo, tá? Então esse aqui já conta um, dois, três, quatro, cinco, ok? E agora você pode abrir aqui tudo e, ó, já fazer o seu espaço aí pra construir a sua farm. Maravilha. Quando você abrir tudo, vai ficar exatamente assim, ok? Tem que ficar tudo aberto lindamente aqui e agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aí o meu pistão aderente e o que a gente tem que fazer é justamente um bug para colocar o cristal do end e pra gente começar a retirar esses portais que estão aqui de dentro, ok? Então você vai escolher uma diagonal, qualquer diagonal que você quiser. Eu vou escolher essa aqui. Você vai colocar um, dois, três. No quarto bloco você vai colocar a obsidiana. Você pode quebrar aqueles blocos ali. E em cima dessa obsidiana você vai colocar um cristal do end. Você vai quebrar essa obsidiana e vai colocar um bloco normal. Tem que tomar muito cuidado mesmo pra você não encostar no cristal e destruir tudo, ok? Bom, agora você vai colocar um bloco de slime aqui, outro bloco de slime exatamente aqui, um bloco de concreto ali, um pistão aderente, pode quebrar aquele bloco e uma alavanca. Você vai ativar a alavanca, vai subir, agora você pode quebrar esse bloco de slime, você vai fazer a mesma coisa e vai ficar exatamente assim, ok? Agora você vai fazer o seguinte, peraí, deixa eu quebrar esse bloco aqui. Você vai colocar o pistão aderente ali, o slime aqui, a alavanca aqui e vai puxar. Exatamente assim, ok? Bom, ele vai ficar aqui como se ele estivesse dentro da rocha matriz, agora você vai colocar o pistão aderente do outro lado, exatamente ali e vai puxar. Quando você puxar, não sei porque vai acontecer esse bug aqui e o cristal duende vai substituir a rocha matriz. Agora você pode simplesmente retirar esse e esse bloco e agora você tem que se proteger porque agora você tem que explodir aquele cristal ali. Inclusive, o Enderman que estava aqui até rodou. Bom, deu uma pequena arrumadinha aqui, mas não vamos nos preocupar tanto assim, até porque a gente tem que... Bom, deu uma pequena arrumadinha aqui da explosão, mas não vamos nos preocupar tanto, já que nós vamos ter que fazer mais uma, exatamente, mais uma explosão. Bom, desse lado aqui nós vamos ter que fazer o mesmo processo, a única diferença é que a gente vai retirar essa rocha matriz que ficou aqui, ok? Bom, exatamente debaixo daquela que a gente quebrou. Então nós vamos vir aqui desse lado, aqui embaixo nós vamos colocar um, dois, no terceiro a gente vai colocar uma obsidiana, vamos colocar um cristal do End, ok? Vamos quebrar essa obsidiana, colocar um bloco normal, nessa diagonal a gente vai colocar aqui um pistão com slime, dois blocos com slime e uma alavanca, ok? Então a gente vai ativar essa alavanca, vamos ativar essa alavanca de novo e vai dar aquela mesma questão. Agora, desse lado de cá nós vamos colocar o pistão aderente, vamos ativar essa alavanca e maravilha, nós retiramos ali as duas rochas matriz. Agora, mais uma vez a gente pode se esconder e vamos explodir novamente. Nossa senhora, agora quebrou tudo aqui. Vamos dar uma arrumada. Que bom, agora já acabou a nossa etapa de ficar explodindo o cristal do End. O próximo passo nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um bloco, qualquer ali o bloco de construção, uma obsidiana aqui do lado e em cima da obsidiana um cristal do End. Muito cuidado para você não explodir esse cristal sem querer, tá? O próximo passo a gente vai substituir esses portais pelo fogo do cristal do End, ok? Bom, a gente não vai substituir todos, a gente vai deixar apenas um, que é esse aqui do meio. Então, vê o vídeo antes de você fazer aí no seu mundo, porque se você não fizer certinho, pode ser que você tenha que fazer de novo, ok? Então, vou colocar um bloco ali de apoio, vou empurrar aqui, maravilha, e olha o que aconteceu aqui, a gente substituiu, beleza? Então, a gente vai fazer isso, até sobrar apenas esse portal aqui. Então, a gente vai ir colocando o pistão, você pode até colocar o pistão aqui em cima e vamos empurrando ele, até substituir todos esses portais que estão aqui com exceção de um, tá? Se a gente quebrar todos, o que vai acontecer é que o portal vai regenerar e a gente vai ter que fazer tudo que a gente fez desde o início desse tutorial, ok? Bom, o que eu falei para vocês de trazer mais pistões é exatamente por causa dessa parte, tá? Quando você está fazendo isso aqui no Survival e eu já tenho experiência com isso, pode ser que na hora que você quebre o pistão, ele caia aqui dentro do portal e você não vai conseguir reavê-lo, ok? Lembrando que, assim que você quebrar todos os portais, você não vai ter acesso ao seu mundo enquanto essa farm aqui estiver funcionando, tá? Mas, no final desse vídeo, eu vou te mostrar aí um método que você pode utilizar para você conseguir voltar para o seu mundo, tá? Agora que você deixou apenas esse portal aqui, você pode retirar esses blocos que a gente colocou ali, ok? E você vai fazer exatamente o seguinte, ó, você vai pegar os seus cristais duende, vai retirar o fogo que vai estar aqui, né? Igual a gente já retirou e agora você vai colocar o cristal duende em cada um desses pontos aqui, ok? Cuidado para você não apertar sem querer em cima dele e explodir o seu mapa, tá? Você pode até copiar o seu mapa enquanto você faz isso para não dar nenhum problema, tá bom? Agora, antes de substituir esse portal aqui, você vai colocar uma obsidiana ali, vai colocar um cristal duende e embaixo aqui, ó, você vai colocar outra obsidiana, pode quebrar aquela ali de cima e vai colocar um cristal duende exatamente aqui, assim, ok? Dois cristais duende aonde você quebrou aqui a rocha matriz. Você pode retirar aquela obsidiana e agora você tem que ser bem rápido, tá? Bom, vou até pegar o botão aqui que eu acho que vai ser até mais fácil, você vai colocar o botão no pistão e agora você tem que ser bem rápido, você tem que apertar o botão e ao mesmo tempo colocar aqui, ó, o cristal duende assim que ele liberar ali para a gente. Então, quebrei ali e vou colocar, vou tirar o fogo e vou colocar. Maravilha! Tem que ser bem rápido e agora, ó, já tá no modo aqui que a gente quer que ele esteja, que é o modo de regeneração. Para você ver se tá funcionando, é só quebrar qualquer uma dessas pedras duende aqui que ele vai regenerar. Maravilha! Tá 100% funcional e agora a gente tá pronto pra construir o sistema de redstone. Certo! Então, vamos começar a construir o nosso sisteminha de redstone. A gente vai vir exatamente embaixo da onde tem os dois cristais, ó, que é aqui nesse bloco e a gente vai colocar um pistão exatamente aqui, mirado pra lá, ok? assim e agora outro pistão aqui atrás, ó. Vamos colocar um bloco aqui de apoio e vamos colocar um pistão exatamente aqui atrás, ok? Tem que ficar esse desenho aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o nosso observador, eu vou até colocar um bloco de apoio aqui, vamos colocar o observador mirado nesse bloco de cá e um observador mirado pra baixo, ok? Nesse bloco aqui é onde vai ter a atualização do bloco de neve. Então, a gente pode colocar um bloco ali de apoio, outro aqui, ó. E aqui a gente pode fazer aqui o lugar aonde esse bloco de neve vai ficar, ok? Exatamente aqui. Por que que a gente tá usando aqui o bloco de concreto ou o seu bloco de construção? É para o bloco de neve assim que ele spawnar, ele não tentar acertar algum enderman e sem querer acertar uma bola de neve nos cristais e explodir e você ter que refazer a sua farm toda de novo. Então agora pode pegar o seu bloco de neve, vamos colocar aqui, vamos colocar a abóbora entalhada e agora você vai ter que fazer um negócio que pode ser um pouco complicado, mas é só usar a pélula do fim para você sair, ok? Você vai entrar aqui e você vai empurrar o golem de neve. Pera aí, vou até entrar aqui no modo andano, você vai empurrar o seu golem de neve exatamente para o outro lado, ok? Então vou empurrar ele para lá, agora eu vou entrar aqui e vou empurrar ele para aquele canto de lá e vou colocar aqui um painel, aqui em cima a gente vai colocar um bloco de construção para nenhum enderman, sei lá, vir aqui para cá e dar algum problema na nossa farm. Agora você vai ver que esse observador aqui vai ficar ativando, certo? Isso aqui significa que está tudo certo, assim que gera aquele layer de neve ali, esse observador aqui vai detectar e vai mandar um sinal para a gente. Agora a gente vai colocar aqui, dois blocos aqui embaixo, um bloco assim e outro bloco aqui na frente, podemos colocar redstone, redstone ali também e um repetidor mirado nesse bloco com nível dois. Olha o que vai acontecer agora, toda vez que ativar maravilha, ele vai empurrar esse bloco aqui, ok? Continuando o nosso sistema, nós vamos colocar um bloco assim, outro aqui, ok? Nessa mesma linha, vamos puxar aqui, três blocos assim e um pistão mirado para lá. Aqui a gente vai colocar uma redstone, vamos pegar até aqui nosso comparador, vou colocar redstone aqui em cima também, vou colocar um comparador mirado nesse bloco de cá e um comparador mirado para lá. O que a gente vai fazer é um extensor de carga, vou até retirar aquele bloco ali, um extensor de carga que ele vai assim que recebe o sinal ativar esse pistão por um determinado período, ok? Bom, aqui a gente pode subir um bloco, vamos fazer exatamente assim e aqui na frente nós vamos pegar aqui o botão e o nosso balde, vou colocar o botão de água aqui e nesse bloco aqui você pode colocar água, tá? E você pode ficar bem feliz que já está praticamente finalizado, é só a gente fazer o sistema de coleta e de desligamento da nossa farm, ok? Bom, eu vou pegar aqui o nosso bloco de construção exatamente aqui ó, eu vou colocar um bloco aqui, outro bloco aqui atrás, podemos retirar aquele bloco ali e agora aqui atrás eu vou colocar uma redstone, vamos pegar nossa alavanca e vou colocar a alavanca aqui e ativando essa alavanca a gente vai parar de ficar atualizando a farm, ok? Bom, se eu desativar ali ó, vai ficar empurrando da mesma forma, beleza? agora o nosso sistema é um sistema muito simples, vou pegar aqui ó, funil, baú e o trilho pra gente conseguir finalizar, opa, bom, vamos colocar um baú aqui, outro baú aqui, um funil mirado nesse baú, exatamente aqui, vamos colocar um trilho aqui, certo? Outro trilho aqui, vou colocar um carrinho com funil, podemos retirar esse trilho, ah, faltou também a nossa laje, desse lado de cá vou colocar laje, e desse outro lado vou colocar o bloco de construção, eu posso fechar aqui atrás também, exatamente assim, e agora, beleza, tá 100% funcional, maravilhosa a nossa farm, eu vou retirar os itens aqui da minha mão, inclusive, na verdade, cadê aquele baú que eu vou jogar lá dentro? beleza, e agora já tá aqui ó, vamos mudar o nosso modo de jogo aqui, já tô aqui no survival, vou pegar a minha picareta, vou vir aqui nesse bloco de água, vou esperar, vai me empurrar, e agora eu vou mirar bem no meio aqui ó, e vou fazer o teste ó, tá um pouco demorado, então eu arredo um pouco mais para a direita, agora eu acho que tá entrando no ponto certo, então aqui ó, tá muito rápido, vou arredar um pouco mais para a esquerda, caso você esteja jogando aí no seu celular ou no console, você pode mudar aí o ponteiro do seu jogo, pra ficar mais fácil de você enxergar, e aí ó, você vai quebrando até você conseguir encontrar exatamente o ponto certo, ok? bom, maravilha, voltou, e vamos ver se a gente conseguiu algum aqui, conseguimos uma rocha matriz, então é só você ficar AFK aí, que você vai conseguir muita, mas muita rocha matriz, muito fácil com esse modelo de farm aqui do nave Nexus, e quando você não quiser mais utilizar essa farm aqui, você pode desligá-la, você vai vir aqui em cima, de preferência do outro lado ó, você pode vir exatamente aqui, você vai colocar o seu pistão, vai colocar ali ó, isso tem que ser bem rápido, seu pistão, seu botão, vai empurrar, e agora você vai gerar um portal, ok? Então você pode entrar nesse portal, que você vai voltar para o seu mundo, e se você quiser reativar essa farm, é só você quebrar essa rocha matriz aqui, com o método que eu ensinei para você, e empurrar mais um cristal duende ali, que a sua farm vai voltar a funcionar 100%, sem nenhuma complicação, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado aqui desse tutorial, dessa farm de bloco de bedrock 100% AFK, eu gostaria de agradecer ao Flocos, ao Vitor PE, à Sabrina Gonçalves, e ao Helman Maionese, por acreditar nesse canal, e por terem virado membro ferro, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade, e por ajudar a gente a crescer cada vez mais esse canal, beleza? Não se esqueça de deixar aqui embaixo as suas dúvidas, as suas sugestões, se você quer outros tipos de farm também, se inscrever aqui no canal, caso você queira ver mais vídeos de Minecraft bedrock, de Minecraft, de tutoriais de Minecraft bedrock, de aventura, de curiosidades, e muito mais coisas que estão vindo por aí, muito obrigado, um grande abraço, e fui! Tchau, 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 tchau!